A torcida do visitante, do Atlético, comparecendo aí, com uma reestreia desse cara aí, ó. Suspensão em relação a cartões amarelo e também suspensão em relação a cartões amarelo prejudicando em alguns jogos. Ele força a jogada. Tadam no ataque, o zagueiro Bruno Fux, assim como o Junior Alonso. Pelo lado do Juventude, você viu até o Giancarlo fazendo um gesto agora, pra subir a marcação quando o Galo... Essa bola que quicou, ela vinha girando, pegou o efeito e não saiu. Operou. Faz bem o passe ali, o Ar... Se for pra confundir o adversário, né, tranquilo, né. Porque o Juventude já mudou a forma de sair jogando, né, baseado naquele... Minuto, tocou pro Paulinho, de primeira, mais atrás pro Junior Alonso. Alonso, a bola veio nele, ele botou na frente, Alonso, bateu pro gol essa bola! GOOOOOOOL! ...estante pro bem também do futebol, é muito interessante isso. Mas olha esse tipo de lance aí. Moreno. Aí o autor do gol. Junior Alonso. Paraguaio. Aí o Alonso. Driblou. Andou a seguir. O Caio Max. Fácil, né, simples. Mais tempo com o Galo. O Galo tá conseguindo se articular melhor. Os Mendes. Esse é o campeonato. Vamos juntos aqui nessa que já é a antepenúltima rodada do primeiro turno. Taliar, ele tenta o passe, consegue pro Lucas Barba. Vai com uma seleção feminina muito forte. É, treinada por Arthur Elias. O Fabio Junior, tá, 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 tá dura. Empatou o jogo, Fabio. É aquilo que a gente quer acabar com o Atlético comandava o jogo praticamente, com posse de bola, com maior e possivelmente mais paralisações. O Alonso. Eu estimo a camisa número 8 na reestreia. Ajuda, você tá dando um soco nele. E foi expulso. Olha o Angúcio. Vamos até 51. É só o primeiro tempo. Temos um corte no sinal. Peço desculpas, né? ...pra gente aí, Carina Azevedo, Lu disse antes. Sem alterações. ...e o Nenê, ele fica sem o colete no banco. O tempo... 17 minutos de intervalo, né? 17 minutos de intervalo. Posições ali dependendo da... ...do placar. Gabriel Milito deu uma de gandula ali, catando a bola e já deixou. Tenta achar o espaço por cruzamento. Abner corta de cabeça. ...pera imprecisão. O Juventude no... ...nos 45... ...júnior anonçou. ...assistências. Vamos ver agora, então, nesse seu retorno. Joga ali dessa forma, né? O Scarpa fazendo a ala jogada é com um braço levantado só. Lá vem bola. Na primeira trave, eu disse. Abota! Abota! O Fabio Júnior... ...de cabeça. Depois se atrapalhou ali o Gabriel Inocência. O interesse do Inter. E procura. Agora vem aqui pro Fux. Podem entrar, manter o nível de intensidade do jogo e até melhorar. Terminou com algum espaço. Tocou a bola aqui pro Júnior Alonso. Júnior Alonso. O Vargas e o Bernardo. Entrar com a 14, o Alonso, né? Ele tinha feito um sinal aqui pra substituição. Deu uma sentida, já tá aqui no banco recebendo atendimento. Mas não é nada.